Meu nome é Marcelo Faria, estou aqui de novo, vou prestar uma homenagem ao grande cantor e ídolo de muita gente, Raul Seixas. Espero que vocês gostem. É pena que você pense que sou seu escravo, Dicendo que sou seu marido e não posso partir. Com umas pedras móveis na praia, eu vivo ao seu lado, Sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não te vivi, te vivi. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva mudando pra terra, pois a tua. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida, Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, Eu não posso entender tanta gente, aceitando as mentiras, E esses sonhos nos fazem aquilo que o Padre falou. Por que quando eu jurei meu amor, eu traia a mim mesmo. Hoje eu sei, que ninguém desse mundo é feliz, tendo amado uma vez, uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, Pois a chuva voltando pra terra, traz coisas no ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida, Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, Vendo as pedras que movem sozinhas no mesmo lugar, Mais uma de Raul. Papai, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, E alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso legionais, só sim eu sou capaz, Não quero que te encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já seria a Pátria amada, E todo mundo cobra a minha luz, a minha luz. Oh, coitado, foi dançando, o Deus me livre, Eu tenho medo, morrer de fim, curar como uma cruz. Eu não sou besta pra tirar, não dá de ói, Sou paixonado, eu sou cowboy, Não vai fora da lei, 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 Só existe o motivo de mim, E quem quiser que fica aqui, Pensa, mas toda hora é com você. Eu não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, E alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso legionais, só sim eu sou capaz, Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já seria a Pátria amada, E todo mundo cobra a minha luz, a minha luz. Oh, coitado, foi dançando, o Deus me livre, Eu tenho medo, morrer de fim, curar como uma cruz. Eu não sou besta pra tirar, não dá de ói, Estou fascinado, eu sou cowboy, Calvói fora da lei, Durando o que diz, só existe o motivo de mim, E quem quiser que fica aqui, Entra pra história com você. Eu não sou besta pra tirar, não dá de ói, Estou fascinado, eu sou cowboy, Calvói fora da lei, Durando o que diz, só existe o motivo de mim, E quem quiser que fica aqui, Entra pra história com você.